Mal, mal, Maurício Menezes aqui. Estamos aqui numa discussão. Eu fiz uma postagem falando da mentira do ministro Barroso, na palestra dele lá no exterior, dizendo que o governo e os que defendem o atual governo estão clamando por voto manual e de papel impresso. O que é uma mentira? E essa mentira foi dita na frente do ministro na palestra por umas pessoas que estavam lá, por brasileiros, que o chamaram de mentiroso. Isso aqui é um samba que eu fiz que fala no ínfimo Supremo. Eu não posso cantar porque hoje tudo está proibido. E se eu cantar isso aqui e botar na rede, vão me dar uma bloqueada. Infelizmente, nós temos falta de liberdade. A Constituição foi rasgada e está rasgada porque uma grande parte do povo continua ignorante em relação ao que está acontecendo. A América Latina está ficando toda vermelha, só tem um amarelo e verde no meio que é o Brasil. Mas tem gente que não enxerga isso. Acho que tem gente que não gosta de liberdade. E para mim, liberdade é tudo. Vida sem liberdade não é vida. Então, vamos lá. O assunto aqui é o voto. Que voto será usado nas eleições? O governo, os que defendem o governo, clamam para que se cumpra a Constituição. E a Constituição diz que você tem que ter publicidade a tudo o que acontecer numa eleição. Ou seja, eu, se sou candidato, ou se eu defendo um determinado ideal político, eu tenho o direito de chegar e dizer que naquela urna ali tem um voto meu. Se ali teve zero voto, porque eu votei. Então, eu queria ver. O voto que eu votei cai na urna. Então, o que se pede é isso. O que se pede é um voto... Olha o cuco. Até o cuco está concordando. É o povo clamando. Voto eletrônico com contagem eletrônica auditável. E para isso acontecer, na hora que você vota na urna, eletronicamente, os sistemas estão aí, que não é o da primeira geração que o Brasil usa até hoje, somente dois países mais usam. Nem vou falar o nome. Você tem a condição de, quando você vota, cair um papelzinho dentro da urna, que é o teu voto. Então, no caso de uma necessidade de... Alguém vislumbrou, pô, eu votei, por que está zero? Eu fui o candidato e votei em mim, está zero na minha urna. Ter lá a condição de eu chegar lá e ver que o meu voto estava lá e que foi contado errado. Então, é a tal da auditável. A palavra auditável é você poder fazer auditoria naquilo que aconteceu eletronicamente. Porque, sim, eu sou engenheiro eletrônico em telecomunicações. Aperta um botão lá, o cara que está dominando a chave vai mudar e vai botar voto para um monte de gente. Ainda mais num sistema o mais antigo que só é usado em mais dois países no mundo. O sistema do Brasil. Então, o que o ministro falou lá não foi verdade. Se eu falar que ele foi mentiroso, poderão cortar o meu vídeo. Mas não foi verdade, porque ele disse que está se clamando aqui por voto de papel e contagem manual. Então, quem quiser continuar defendendo que não foi mentira, que defenda, que defenda a sua ideia, mas que busque melhores informações e não fique espalhando notícias erradas e pior do que isso. Pior do que isso. Que a gente vê na internet toda hora. Pessoas amadas, pessoas irmãs, pessoas muito amigas, que te chamam de ignorante toda hora, que te chamam de imbecil toda hora, porque você concorda com uma coisa e ele concorda com outra. Só que essas pessoas estão se alimentando de uma mídia imbecil, de uma mídia canalha que comanda o Brasil há décadas. É, tem gente que ainda vê aqueles canais de televisão, ainda escutam aqueles comentaristas. são os geradores de notícias mentirosas o dia inteiro, mas eles gostam. Essas pessoas devem gostar e devem se aproveitar de alguma forma. Eu, eu aqui, com 69 anos, fiquei cinco anos na Sindelândia combatendo a corrupção, rodei o Brasil inteiro, vestido de policial, para que tivesse um governo como esse agora. Vai me chamar de bolsonarista? Quer me chamar? Chama. Eu não sou bolsonarista. Eu discordo de muita coisa que esse governo fez. Eu não vou cegamente em todas as suas decisões. Mas vou votar nesse governo, porque está aí. Há quatro anos, não tem corrupção institucionalizada. Teve agora o caso do pastor, que o próprio empresário que denunciou disse que o pastor, que o pastor não, que o ministro não tem nada a ver com a questão. Que a questão foi o pastor que se infiltrou lá. Então, mas começam a dizer que foi o governo e que foi isso e que foi aquilo. Agora teve o caso do presidente da Caixa Econômica. O ser humano vai errar. O ser humano não é perfeito. Se o presidente da Caixa errou nesse problema pessoal dele, ele vai ter que pagar. Ele fez uma coisa, se é que ele fez, tremendamente impossível de qualquer gestor fazer. Se ele fez, vai pagar. Se ele não fez, ele vai ser inocentado. mas já está todo mundo descrachando a pessoa porque é do governo. Agora, se prepara, hein? Em outubro, você vai ter que apertar lá. Você vai querer o que estava no Brasil aí ou vai querer uma coisa que está há quatro anos só fazendo coisas bem diferentes? Eu fui contra o Fique em Casa. Você que foi a favor está dizendo que hoje o Brasil tem uma dívida interna de mais de seis trilhões. você foi a favor de ficar em casa. Eu não fiquei. Eu rodei dois anos o Brasil pela Rádio Brasil Cidadão trabalhando pelo Brasil para mostrar qual era a realidade. Agora, quem ficou em casa numa boa ganhando o seu din-din sem trabalhar agora está dizendo que os seis trilhões é uma dívida interna desse governo? Não é, não. Esse governo pegou uma dívida interna de cinco trilhões. Um trilhão eu fico em casa, meu filho. todo mundo ganhando essa grana que o governo teve que pagar para não ter uma crise social estúpida. Agora, falar que essa dívida é desse governo, que os problemas que estão aí são desse governo, porra, aí, aí, eu não vou falar o que é porque muitos dos meus amigos estarão nessa sexta. Mas, eu peço muito respeito quando se for falar das coisas da política para não se agredir indevidamente, falar que bolsonarista é imbecil e que... Para com isso, pelo amor de Deus, você quer defender uma bandeira? Defenda! Sem mentir, sem agredir e, principalmente, estando bem informado. tá bom?